A possibilidade de preso receber visita de quem cumpre pena em regime aberto é tema de repetitivo no STJ. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar dois recursos especiais para julgamento sobre o rito dos repetitivos. Cadastrada como tema 1274, a controvérsia vai definir se o preso pode receber visitas de quem está cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional. Em um dos recursos representativos da controvérsia, a Defensoria Pública do Distrito Federal pede a reforma da decisão que não permitiu que um preso recebesse a visita do irmão porque ele cumpria pena em regime aberto. A Defensoria sustenta que o tribunal de origem teria violado dois artigos da lei de execução penal. Segundo o relator dos recursos, desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, a comissão gestora de precedentes e de ações coletivas do STJ apontou uma aparente convergência de posições entre as duas turmas de direito penal do tribunal, no sentido de considerar que o direito de visitas não pode ser negado sob o fundamento de que o visitante está cumprindo pena em regime aberto.